olá com vocês mais um vídeo para o canal estou mostrando aqui o nascimento das codornas mais uma remessa aí o nascimento dessas codornas tá o momento aí que uma tá nascendo muito bom mesmo a taxa de eclosão essa semana só que eu fui a ovoscopia essa semana novamente só tirei cinco ovos que não e não encheram e esses aí é o que estão nascendo muitos codorninhas aqui já é umas casca que eu tirei as que nasceram então tá nascendo mais tem mais nascendo então tudo uma indo para cima da outra para modar a quintura da lâmpada e eu vou já fechar se a coisa linda não sabe dinha e assim que todas nascer eu vou tá aí de higienizando novamente essa chocadeira tem outra remessa para nós para eu colocar para chocar novamente tem uns 40 ovos ainda para mim colocar para chocar essa amarelinha aí tá querendo sair já do ovo tá só com a cabecinha para fora uma parte do corpo tem vários outros aí nascendo já tem vários aí nascendo já ali ó eu vou filmar aquela ver um e aí é que eu vou filmar a tela nascer toda tá saindo de dentro do ovo aí tem outro do lado tá tentando também sair E aí Olha que coisa linda aí, no exato momento do nascimento. Não precisa de estar ajudando nenhum a nascer, elas estão todas nascendo só, e isso é muito bom, porque agora eu consigo controlar a temperatura, por causa desse termostato aqui ó, a umidade está 52 e temperatura 34.3, porque estava no caso aberto né, eu olhando, filmando, aí está nessa temperatura aí, eu estou filmando, tentando pegar essa também do ovo, ela nascendo, vou ter que estar fechando aqui a chocadeira, ela saiu quase toda do ovo, tem outra também saindo do lado, mais duas. Muito top mesmo, uma taxa muito boa de eclosão, deixa eu cadê a minha, tá? Tá fabricando mais outra, fazendo mais outra com uma caixa de isopor maior, uma caixa de isopor de 32 litros, pra caber uns 100 ovos. nasceu, saiu do ovo já, olha aí, coisa linda. amarelinha, esse foi mais um vídeo aí para o canal, quem gostou deixa o like, se inscreva aí no canal, vamos compartilhar aí pro canal crescer minha gente, vamos ajudar esse canal no canal chegar o primeiro K, aos mil inscritos, esse foi mais um vídeo aí de, do canal Flaviano Plantas e Variedades PB, fique com Deus e até o próximo. e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL